Pessoal, vou dar aqui uma pequena aula para pessoas iniciantes Como se fazer um vaso Primeiramente eu vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente precisa Para fazer essa tigela que eu vou fazer aqui Eu vou usar apenas um cartão Estou jogado fora aí, um cartão de candidato, um cartão de plástico, pode ser até aqueles cartões telefônicos Nada mais que isso E um nário para cortar as peças Um pedaço de esponja amarrado em cada ponta Para poder dar apoio para mim fazer isso aqui E depois vou usar o principal que é o barro O barro quando você compra, geralmente ele vem com um pedaço quadrado assim Para facilitar a sua vida Você pode deixar ele tipo uma bola Batendo nele assim Que vai facilitar para você centralizar ele E aprender a fazer peça É mais treno Você não precisa de muita aula Nem ficar fazendo peça na mão não Aprender a fazer vaso no torno não Isso aqui é treno Com o tempo você acaba aprendendo Você vai procurar Colocar o barro aqui no centro da roda Está quase no centro Porém ele ainda está Rebolando Ele tem que ficar certinho Não pode ficar rebolando Então para que ele não rebole Você não pode deixar a sua mão Rebolando Rebolando Por exemplo Vou tirar mais ele do centro ainda Para você ver O que vai acontecer Ele estando assim Geralmente as pessoas Que não tem prática Vai começar A sua mão vai fazer isso Qual é o objetivo aqui É não deixar O barro fazer isso com a sua mão E como não deixar ele fazer? É muito fácil Você vai pegar a sua mão E pressionar para o centro Que ele vai parar de fazer isso Ó Ó Viu? Minha mão fica parada Ó E vai levando ele para o centro Então ele vai começar A rodar certinho Não se esqueça que Enquanto ele não estiver rodando certinho Você não pode Tentar fazer o vaso não Você não vai conseguir Se ele não estiver Totalmente no centro Ó Tá no centro? O que você vai fazer agora? Você vai Pressionar ele para baixo Ó Para abrir Agora com Esse lado aqui da mão Seu antigelo Você vai Acertar ele aqui no fundo Ó Viu como ele fica certinho? Agora você vai pegar ele E vai fechar Ó Agora Pressionando um pouquinho Mais para baixo Eu não usei ferramenta nenhuma ainda Ó Agora eu vou tirar essa sobra aqui Vou pegar essa mão Que eu coloco aqui dentro E vou Pressionar para fora Com essa de fora aqui Ó Eu vou dar só Apoio Dessa forma aqui Ó Vou apertando E ele vai dando a forma Poderia ser outra forma Se eu quisesse Mas eu quero fazer tipo antiga Ó Ainda não está na forma que eu quero Vou pegar a mão aqui dentro Não usei ferramenta nenhuma ainda Ó Rodando Feitilho Pra ficar certinho por dentro Eu esqueci de mostrar pra vocês Eu tenho aqui ó Um pedacinho de esponja Normal Só passar por dentro Que é bom que seca a água Que fica dentro Se eu jogar muita água não Tá pessoal E Agora já está com O modelo que eu quero Praticamente pronto É só tirar essa lama aqui Ó Pra acertar Ó O cartão é bom Porque ele é flexível Ele dá o formato que você quer Pode ser reto Pode ser redondo Tá tirando toda essa lama Vê que ele está rodando certinho Tem nada torto aqui A peça que está rodando certinho E já está pronta a peça que eu quero Quando é um barro que tem muita liga Ele costuma ser passionário Ele costuma colar Aqui Se isso estiver acontecendo Esse aqui por exemplo Tá O que que eu faço Eu jogo Água aqui embaixo Aqui ó Se possível Passar mais de uma vez O nai Pra ele soltar bem Ele soltou bem Mostra aqui dentro Como ficou Pode levantar Aqui Agora a peça Está perfeita Rodando certinho Agora é só você pegar aqui Bem por baixo Tirar Colocar na cauba Aqui uma peça Atrapalhando Vou jogar ela Numa chapa E está aí a peça Todas essas peças Que foram feitas por mim Essas aqui também Tem outros vídeos aí no YouTube Quem quiser pode acessar o meu blog O nome do meu blog é Olheiro no Rio Se você quiser ter uma aula comigo Só de torno Só da aula de torno Nada de fazer peça na mão Nem nada É só entrar em contato comigo Meus contatos Estão aí embaixo Aqui na descrição do vídeo